Como seria bom Encontrei, beijei seu rosto Me sonho Que valente amor Você ficou encabulada Depois te abracei Senti que você estava apaixonada Mas foi tudo um sonho Mas está muito longe Da realidade Sentir seu calor Morrer de saudade Depois de sonhar Com grande amor Como seria bom Se fosse verdade O meu sonho Quando te encontrei Beijei seu rosto Re sonho Te valente amor Você ficou encabulada Depois te abracei Depois te abracei Senti que você Estava Apaixonada Mas foi tudo um sonho Mas foi tudo um sonho Mas está muito longe Longe Da realidade Sentir seu calor Morrer de saudade Depois de sonhar Com grande amor Com grande amor Ao罪 Svazen É É É Semina 2017 É